O que é isso? Da hora, né? Mas é mentira? É da hora, só acontece o seguinte, só que lá nos Estados Unidos é muito imposto, então tipo, pô, não fiquei nem com 15, ganhei 50, ganhei 15, só que eles não postam isso, que eu ganhei 15, posso ser ganhei 50. Aí o ladrão aqui fala, ah, Alec, você tem 50 mil dólares, quanto esse cara tá com na conta? Então tipo, é uns bagulho que é foda. Quando você luta pelo cinturão, tudo aquilo que você vai fazer, você gera dinheiro. Então tipo assim, quando você luta pelo cinturão, você tem a oportunidade de ganhar no PPViu. Então porra, quantos milhões vendem no PPViu pro UFC? Então você ganha um dinheiro ali. Quando você é campeão, pô, Charles, queria que você fizesse uma propaganda da minha loja. Quanto que vale isso? Você é campeão mundial. Você é o campeão mundial do bagulho. Então tipo, você consegue tirar dinheiro disso? Com certeza. Então tipo assim, porque eu tiro por mim, olha só, eu sou do UFC. Às vezes eu vou numa coletiva que vai ter, num evento que vai ter pra eu ficar sentado lá. Pô, eu ganho dinheiro nisso? Você imagina você sentado com o cinturão. Quanto que vale isso? Então tipo... 10 vezes mais. 10 vezes mais. Então tipo, quando você luta pelo cinturão, igual tipo agora, eu não vou ganhar no PPViu, porque tipo, quando você luta pela primeira vez pelo cinturão, você não ganha. Mas quando você passa a ser campeão, você começa a defender, você ganha pelo PPViu. Então tipo, é aí que você começa a ganhar dinheiro. Então tipo, o foco é ganhar agora e tipo, vai pra frente começar a fazer acontecer. Invicto 20, 10 anos. 20 anos é muito, eu acho. 50 anos lá esse. Parou! 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 Poderoso... De modo que estamos vivendo na minha propria oportunidade de fazer! Eu vou lá pra você, não vai dar um bon mRNA